Ela me contou uma conversa que ela escutou lá no céu Diz que tava Jesus, São Pedro e São José Então, tinha chegado um defunto fresco da terra Aí São José falou pro defunto fresco Como é que tá a minha situação lá na terra? Aí diz que o defunto falou Sua situação? Ih, nossa São José, você tá rico lá embaixo Olha, você tem supermercado, você tem açougue, tem sapataria Você tem tudo, tá rico Aí São Pedro perguntou E eu, como é que eu tô lá na terra? O senhor tem supermercado São Pedro Farmácia São Pedro, hospital São Pedro Água São Pedro, o senhor tá muito rico Aí Jesus disse assim E eu, eu tô querendo voltar lá, como é que eu tô? Aí o defunto falou pra ele Não volta não, porque olha Lá embaixo o negócio tá todo na sua carcunda É, Deus lhe paga, Deus lhe ajuda Deus lhe dou em dobro, olha Não vai lá que o pessoal vai cobrar tudo, você Lá, 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 O que é isso?